Menina, quando você me olha E foge os pés do chão E foge os pés do chão Menina, você lança seu olhar De paixão, de paixão Menina, você olha Uma sensação Que quer me impedir Algo tão importante Que quer me impedir Algo tão importante Que quer me impedir Saiba que eu me apaixonei por você Menina, saiba que eu me apaixonei por você Menina, seus olhos me desistam Olha, amor Menina, quando me olhas Meu corpo tem sensação Que pega fogo Tua menina Tua menina Você me alucina É um fogo queima teu corpo Por inteiro Menina, chega de pés do chão Tua menina Tua menina Tua menina Tua menina Legenda Adriana Zanotto